Cara, ele comeu a minha molotov, né? Ah, eu não tava também tão desperto assim. Vamos fazer uma loucura, mano, sei lá, cinco e meio aí, mano. Tentar matar os caras. Que é, comer, mano. Joga a clausura ali, pra prender esse cara. Tempo próximo. Ele sempre cai. Mais um, mais um, mais um. Um outro aí. Vou botar essa porra. Colocando vigia. A missão não acabou. Cara, tem esse round, né? Mataram meu robô. Dois aqui. Estão instalando granada expansiva. Tô pegando infância com ele. Essa carta não, essa carta não. Granada expansiva. Vem carregando. Aqui. Mano, cuidado. É melhor sair da frente. Que é a saúde? Chegou nono, mano. Mano, bateu o cara correndo pra trás, velho. Que bizarro. Quero uma arma, quero uma arma. Deu tudo certo ali, velho. Deu tudo certo, mano. Os cara correu pra frente pra fugir dos bagulho de vocês. A gente abriu o dedo cacetando. Eu vou sair depois dessa daqui. Vamos fazer o da Beza?